E hoje você vai conhecer o livro mais doido que já saiu da pena ou da máquina de escrever do nosso querido professor Tolkien. Uma mega discussão sobre ciência, filosofia e teologia misturadas em viagens espaciais e no tempo feitas só com a mente. E como cereja do bolo, o contato com o passado remoto de Númenor por parte de pessoas do futuro, dos anos 80 inclusive. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E é hora de saber mais sobre os documentos do clube Notion, obra inacabada de Tolkien que faz parte de Sauron Derrotado, livro 9 da série A História da Terra-Média. Se você já deu uma olhada nos livros dessa série que já saíram no Brasil, talvez já conheça outro romance inacabado do professor que se chama A Estrada Perdida. E está no volume 5 da série, que tem o mesmo nome. E foi nessa narrativa que Tolkien imaginou pela primeira vez que poderia acontecer uma espécie de contato telepático ou espiritual entre um estudioso de línguas dos anos 30 na Inglaterra e Elendil e sua família lá em Númenor. Essa história surgiu de uma aposta entre Tolkien e seu grande amigo C.S. Lewis. Eles combinaram que iam fazer uma história de viagem espacial e outra de viagem no tempo. Tolkien acabou ficando com a viagem no tempo e Lewis com a jornada pelo espaço. No fim das contas, a narrativa do Lewis acabou virando a trilogia espacial dele, que fez bastante sucesso. E Tolkien nada de terminar dele. A Estrada Perdida virou um romance perdido. Vamos combinar que terminar as coisas não eram forte do nosso velho querido. Mas chegaram os anos 40 e Tolkien estava cansadão tentando terminar O Senhor dos Anéis e resolveu retomar a ideia do livro inacabado. Só que de um jeito bem diferente e super complicado. É aí que surgiram os documentos do clube Notion. Lembra do clube literário que costumava reunir Tolkien, Lewis, Charles Williams e mais uma galera em Oxford? Esse pessoal, como conta o livro J.R.R. Tolkien, uma biografia, costumava se reunir para ler obras inéditas uns dos outros em voz alta e ficar dando os pitacos sobre os novos livros. Pois é, Tolkien resolveu ficcionalizar os Inklings nesse novo romance. Ele misturou as características e personalidades dele próprio e dos seus amigos e imaginou um círculo literário chamado de Club Notion. E é na conversa desse pessoal que a história se desenvolveu. Mas calma que ainda fica mais louco. Tolkien imaginou que o Club Notion se reuniria no futuro, ou pelo menos no futuro dele, entre 1980 e 1990. Tolkien inventa um manuscrito para a história que teria sido descoberto num saco de papéis que iam para o lixo em 2012. Esse manuscrito então foi publicado pouco depois e consistia nos registros dos encontros dos membros do clube, como se fosse ata de reunião de condomínio. Ele colocou até umas lacunas no meio das reuniões para dar a impressão de que algumas folhas relatando os encontros tinham se perdido no meio do caminho. Bom, e sobre o que conversavam os membros do Club Notion? Sobre um monte de assuntos, mas o principal, no começo, é uma análise crítica das obras de ficção científica da época do Tolkien e um pouco anteriores. Eles basicamente falam de como é difícil criar uma descrição realista de como é viajar no tempo por grandes distâncias do espaço, mostrando uma grande preocupação do Tolkien, por um lado, com a precisão científica. E ele até cita algo parecido com a teoria da relatividade, muito legal mesmo. Mas aí vem o paradoxo. Alguns membros do clube argumentaram que meios sobrenaturais, ou pelo menos não físicos, seriam um jeito mais realista de fazer contato com planetas distantes, por meio dos sonhos, por exemplo. É o que defende o Michael Raymer, um filólogo como o Tolkien, que começa a contar como ele chegou até a tocar um meteorito que caiu na Terra para tentar captar essa memória da viagem pelo espaço que ficou presa na rocha. Depois, ao sonhar com esse contato e com outras técnicas, ele começou a ter visões do que acontece ou poderia ter acontecido em lugares distantes do cosmos. E também sonhos que poderiam ser capazes de investigar o passado da própria Terra, como por exemplo a destruição da mítica ilha de Atlântida. É, eu acho que você já sacou onde isso vai chegar, né? Afinal, a Atlântida inspirou a história de Númenor. E de repente, numa espécie de inspiração, outros dos amigos do clube mencionam o nome de Númenor. E Raymer diz que esse também era o nome de Atlântida nos seus sonhos. Esse outro personagem se chama Aluin Arundel Lodhan. É uma mistura de yélfico com inglês, não sei se se pronuncia assim. Também é filólogo especialista em inglês antigo e islandês, igualzinho o Tolkien. Ele conta que seu pai se perdeu no mar, indo para o oeste. Olha só, para o oeste, quando ele era pequeno. E de repente, ele começa a receber mentalmente textos em línguas estranhas, que na verdade são o Alto Élfico e o Adunaico, o idioma de Númenor. Por fim, exatamente na noite de 12 de junho de 1987, enquanto Lodhan e Jeremy, outro amigo do grupo, têm uma visão sobre a queda de Númenor, uma tempestade imensa causa um imenso estrago na Inglaterra, como se fosse um eco das águas que destruíram Númenor no passado remoto. A gente não sabe como Tolkien terminaria a história, mas sabemos que a figura do Lodhan é uma espécie de descendente ou recapitulação dos herdeiros de Númenor. Seu nome, afinal, é Aluin, que significa amigo dos elfos, ou seja, Elendil e Arundel, uma adaptação de Earendil. É muito triste saber que uma narrativa tão ousada e cheia de complexidade não chegou ao fim, mas ela aumenta ainda mais o respeito que a gente tem pela criatividade do Tolkien. Em breve, ela deverá estar disponível para os leitores brasileiros. E enquanto o volume 9 da história da Terra-média não chega ao Brasil, você pode chegar com o seu like. Por isso, o Gandalf do like está aparecendo aqui para te lembrar de deixar um joinha. Não seja um tuque tolo. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí E aí E aí E aí